Vamos mais um, vai, vai encerrar a live, fazer mais uma tela inteira aqui Dar de cara na parede nem sempre é algo ruim, às vezes vale ouro, é verdade Cachoeira de Cé Louco, Cé Louco Cachoeira Quem me acompanha, o povo me conduzirá, não importa quem aparecer, tá no caminho, sei que vou vencer Muita porra Hum, bem na bundinha Já evoluiu, mano Isso é bem estranho que acabei de ver Um raio veio e deu asa, a cobra não pode ser Vou subir ao castelo, está definida a missão Meu destino já foi selado dentro do meu coração Subo, 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 mas não vou reclamar Se não for eu, quem é que vai agora a princesa salvar Esses raios de onde vem Vou evitá-los para meu próprio bem Se um raio vermelho Faz aquilo com a cobra Do que mais será capaz Minha dúvida só se redobra Tenho a força de um leão Eu tinha que ter ido na vila mesmo, bem lembrado A inteligência não Nessa aventura A surpresa nunca termina De repente eu encontro Uma mamona assassina Se o meu futuro Se mostra um pouco obscuro Presto mais atenção Quando mente e coração Não me acostumo a ver por aqui Cobras no ar Livres como um colibrí Nessa missão Nessa missão Sigo meu coração Entoando mais uma canção Raio brabo esse Junta e simbando Cobras e cantoando Juro que não estou acreditando Tem que me chamar de senhor porco Tem que me chamar de senhor porco Tem que me chamar de senhor porco Tenho que me chamar de senhor porco Um deslize agora é um convite A morte tenho que ser forte Um tronco pesa Não sei quantos quilos Mas aqui caem lentos e tranquilos De pulo em pulo eu subo Qualquer barreira eu derrubo O show está perto Acho que vir por aqui está dando certo Essa escalada é complicada, isso eu sei Mas vencer qualquer desânimo pra mim é lei Tantos raios caindo aqui não tem como ser normal Não parece coisa da natureza, é sobrenatural Lá no alto está o meu destino E a cada passo eu me aproximo Eu vou morrer Se eu der aqui um pulo errado Melhor nem pensar Pra não ficar cismado Estou fraco O que será que aconteceu? Ouço vozes ou será apenas eu? Já pulei, já mergulhei E já subi, já lutei com certeza Pente-se, já vali Para me curar Conto com a força do coração Ou com um gole de poção Se tivesse alguém pra me acompanhar Nessa subida tentaria uma corrida postar Armadura é forte, mas contém uma flecha Não aguenta flecha Ué, é por baixo Estou também na bunda Sim eu buguei Estou bem na bunda Tantos raios caindo aqui não tem como ser normal Não parece coisa da natureza É sobrenatural Ah é, é o bug de invisibilidade Estou aqui fismado no dash Melhor nem pensar Pra não ficar cismado Já pulei, já mergulhei E já subi Já lutei com serpentes E já vali Não, velho Cadê o dash lá em cima? Mas não vou reclamar Se não for eu Quem é que vai agora A princesa salvar Se tivesse alguém Pra me acompanhar Nessa subida Tentaria Uma corrida postar Armadura é forte, mas contém uma brecha Não aguenta flechas Um deslize agora é um convite à morte Tem o que ser forte Quanto mais alto Maior o risco Mas se não há risco Eu não petisco Essa montanha É um desafio Mas eu jamais renuncio Eu já venci o deserto Eu já fiquei encharcado O mundo tá tentando me derrubar Por todo lado As cobras se movem Como se fosse orquestrado Devem ser atletas De voo sincronizado Essa escalada É complicada Isso eu sei Mas vencer qualquer Desanimo pra mim é lei Tadinho do porquinho Sai daí porco Por favor Chego a esse lugar Logo depois de tanto escalar Mas é só o começo Sim, eu reconheço Com a minha bravura Vou subir até as alturas E o castelo Vou alcançar Sempre que o herói está perto de cair No precipício Ele fica abismado É verdade Vai na vila Eu vou depois do boss As mina pira Nossa Tá cada vez melhor O nome dos mapas Agora Sigo a escalada É longa essa jornada Mas não vou parar Dock Kong Sim, eu me matei Não sei de eu ficará Mas eu me matei Por muito bonito Por que tem dash Um carrinho Desculpa Faz muito tempo Que eu não jogo do King Kong Sim, eu me matei Sigo a escalada É longa essa jornada Mas não vou parar Até chegar lá Acho que deixar Um carrinho abandonado Ele andou sozinho É motorizado Tô gostando muito De andar nesse carrinho Eu não tô Até quando pulo Ele vem juntinho Trilhos destruídos Passou ali Um furacão Tinham que fazer Uma lamentação Novamente Estou andando a pé Eu me diverti Foi bem legal Tô com saudade Até Presto atenção No que surge No caminho E se quiser Na vertical uso um redemoinho Fica até difícil lutar com valentia Quando tenho tão pouca energia Encontro aqui um baú deixado em meu caminho Enquanto leio o meu caminho Percebo que posso saltar de novo no ar E alcançar o que era antes impossível pra mim Isso é sensacional Eu nunca vi nada igual Que incrível aventura vertical Me preocupa esse cenário O inimigo é sanguinário Não quero meu nome no obituário Outro carrinho Aqui vamos de novo Mais contente, mais calma Eu vou dirigir prudentemente De repente eu levei um empurrãozinho Desse impulsor no meu caminho O que houve aqui pra se destruir O trilho que conduzia essa via O carrinho desapareceu Bem depois que ele bateu Só vejo coisas estranhas Enquanto subo essa montanha Espações caladas sem cessar Para o topo alcançar Será que lá é enfim a minha Puta! A triste vida do cara com meio coração Acabei de bater o carrinho duas vezes e ele fala prudentemente O carrinho desapareceu Bem depois que ele bateu Só vejo coisas estranhas Enquanto subo essa montanha Faço a escalada sem cessar Para o topo alcançar Será que lá é fim a minha Princesa vou achar Ele está brincando comigo. Querem sim bloquear a passagem, se eu tivesse mais tempo treinaria a jardinagem. Nada aqui. Não façam nada. Ou vão temer minha espada. Mil perigos me aguardam. Mas heróis não se acovardam. Eu só tenho uma certeza. Que eu vou resgatar princesa. Meia hora todo mundo desbio e ele me agarra fácil. E aí Pra escalar tem que ser forte. Deveria ser esporte. Desbravando essa montanha. Vejo que isto é uma patanha. É muito estranho. Ô caralho, como que aconteceu? Não vi ninguém andando aqui. O que levou toda a gente a sumir. Poder voar é um desejo do meu coração. Mas é melhor manter os pés no chão. Não vi ninguém andando aqui. Agora ganhei mais um negócio de energia. E lá vamos nós. Quero ver quem se atrever. A princesa ameaçar. Não vai viver para contar. O cara é muito profissional. Eu não vou me preocupar. Mas começo a questionar. Aonde os trilhos devem me levar. Fica até difícil lutar com valentia. Quando tenho tão pouca energia. Espero não ter troca. Acho que precisava pular ali. Dá um space search. Porra. Tava calculated ali. Passava de boa. E para cá. Javalis não façam nada. Vão temer minha espada. Nayara, obrigado pelo follow. Seja bem vinda. Não aguento mais essa zaga bicho. Mas heróis não se acovardam. Para escalar tem que ser forte. Deveria ser esporte. É muito estranho. Não vi ninguém andando aqui. O que levou toda gente a sumir. Quero ver quem se atrever. A princesa ameaçar. Não vai viver para contar. Fecho do outro carrinho aqui. Espero que o dono. Não se importe de usá-lo. Sem pedir. Agora vai ser bonito. Ó. 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 Só que andei tanto. Que estou enjoando. Eu não vou me preocupar. Mas começo a questionar. Aonde os trilhos devem me levar. Ei, peraí. Não consigo descer. Estou preso aqui. Não tem fé. Eu perdi um impulso. Dead. Todo mundo tão hostil. Ninguém nem pra mim sorriu. Porque feriram um cara assim tão gentil. Onde você vai? Volta lá que você vai morrer. Eu não sei como eu salvei aquilo ali. Não sei como eu salvei aquilo ali. Uff. Ah velho. Tá na co... Não posso perder esse impulso. Senão não dá pra subir. Aê. 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 Espero não ter problemas à frente. Não quero subir tudo novamente. Quase que eu morri no final velho. No último segundo. Tinha um negocinho ali pra bater. No carro ou a pé. No topo eu vou alcançar. Mesmo se eu tiver. Que acelerar meu caminhar. Nada impedirá. De a princesa eu resgatar. Puxa o que custar. Daqui a pouco eu vou chegar. O herói não perde corações quando você está invisível. Porque esse aí a gente já viu várias vezes. Mas... Cânion ou S? Essa é a referência do P.E. Quem é que pode. Contra o meu poder. Nossa. Que New West. Nossa. Não pode ser isso. Ah velho. Eu bati. Eu bati primeiro. Que engraçada. Que venha me ajudar. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Mais um taps. Um taps. Ah beleza. Tchau. 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 E os vermelhos não mais vi Mas o que eles causam Estou vendo por aqui Hummm Hummm Era só bait pra agachar que tinha caído, velho Calculator Tá, aqui é meio longe, velho Bem que eu podia Inventar Uma maneira De teletransportar Melhor respirar direito Que o ar já está neiro para efeito Nesse momento A força do vento Me leva adiante Para o alto e avante Ai, quem diga que eu tenho sorte Mas a verdade É que eu não temo a morte Sempre aprendi Que o melhor da vida É fazer o bem E não importa quem Não dá pra fugir Esses monumentos Querem atingir Com flechas que tormento Eu tenho que ter muita concentração Aqui Pra alcançar As plataformas sem cair É 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 Olha lá o nosso consagrado, e aí consagrado? Ué, você falou só de novo, caralho? Por mais que eu tente sempre decifrá-lo, não consigo não, melhor seguir em frente. Então tá certo né velho, o cara me falou o nome, quem te falou o meu nome? Eu vou duvidar bem o que eu vou mostrar. Fico minha jornada, ninguém vai me parar por nada, pois minha espada é minha aliada. Eu já perdi a nadar, a dança tudo busca voar, então se bobear, logo vou saber voar. Não preciso saber quem agora vai aparecer, sei que vou vencer, corajoso de você. Com a força do vento, cada vez mais eu acelero, mas não me desespero, eu nunca me entrego dentro de mim. A esperança eu revertero até o fim, que seja sempre assim. Legal que o tornado joga a moeda pra trás e depois o atrás de volta pra frente, porque ele tá rodando né, você realmente sente a sensação. Legal, bem feito isso aí. Nem consigo imaginar como. Ah, dá pra fazer assim, é. Quem será o Cid? Será um cara inteiramente desorientado? Provavelmente, pode ser o Cid do Nossalvo esse cara aí. Ih rapaz. Sabia que tinha alguém por trás dos raios e todo o vento. Tem que ser justo uma águia. Mas você nunca vai me impedir de chegar ao castelo nesse momento. Só batendo adianta. Aí, agora. Começou. Vamos esperar alcançar. Vamos lá. Toma, Loro José! Toma, Loro José! Toma, Loro José! Por que eu pulei? Eu sou idiota. De novo eu pulei. Eu sou um gênio dos joguinhos eletrônicos. Eu me matando f***. Vamos lá, final stage boy. Essa vez eu não pulei, haha! Tornadoz. Me f***. Me f***. Nossa, muito quase. Mais um. Subi na montanha sem fazer manha. Exatamente. Tá coando. Não deixe os sentimentos ruins te dominar. Eu me mantenho em ataque. Ele é o topo da montanha mais alta. Essas coisas estranhas estão acontecendo cada vez mais e são cada vez mais perigosas. Deixa eu ver a ponte antes de encerrar a live. Neve. Adoro frio. Eu posso comprar agora a habilidade de samurai aqui. Eu posso comprar agora a habilidade de samurai aqui. Eu quero aprender. Me ensine. Hum, tá. Dois golpes em sequência. Imagina eu fazer isso? Ah, bravo. Com o meu novo poder, passar da ponte é moleza. Agora só me resta saber onde está a princesa. Como assim? Não existe princesa nenhuma. Quanta besteira, meu jovem. Cada uma. Que? Mas eu existo pra isso, mano. Como assim não tem? Eu não vou mentir. Ouvir algo assim me deixa bem triste. Como alguém pode achar que ela não existe. Ei, eu conheço vocês. Espera um segundo. Você é o lunático que mora isolado de todo mundo. Vixi. Tem problema na cabeça. Vixi. Eu não sou maluco. Só quero viver sozinho. Um herói não pode se distrair com vizinhos. Olha, eu não quero que você sinta esteja. Mas essa princesa é coisa da sua cabeça. Ah, infelizmente eu estou sendo gado de alguma coisa imaginária. Da minha web namorada. Todos que estão aqui parecem insistir que a princesa não passa de ilusão. Assim fico sem chão. Mas a verdade é que só em sonho eu a vi. Já não sei se é real. Tô me sentindo mal. Minha aventura parece que chegou ao final. O vilão está conectado com tudo isso. Eu me questiono. Será que o destino já está escrito? Será que cabe a nós escrever a nossa história? Se o destino está escrito, de que adiantaria eu falar com você? Será que eu estou realmente falando com você? Sim. Nós podemos mudar o destino. Eu acredito nisso. Pense nas minhas lágrimas. Tô pensando em um olhar bizarro. Só isso. Pense nas minhas lágrimas. Esse sonho é real demais. Ela não é uma ilusão. Sinto bem forte em meu coração. Quando eu ouço o que ela me diz. Eu sigo em frente e é o que sempre fiz. Deve haver uma explicação. Parece coisa de creepypasta essa porra aqui. Ela não me trouxe aqui em vão. Parece coisa de creepypasta essa porra aqui. Que porra é essa? Não consigo fazer nada com isso aqui. É a loja do samurai lá. Pois é, agora é o fundo, mas... Para que? Não há nada que eu posso fazer aqui neste momento. Exato. Sinto que o Jogrego faz alguma coisa aqui. Se você mudar o destino, era esse o destino. Exato. Eu tô na primeira vila. Exato. Vamos lá. Eu não tenho essa habilidade ainda que eu preciso aqui, seja lá o que tiver aí, mas não é isso que eu juro que eu faça não, é alguma coisa daquilo borby sinistro que tem ali, borby creepypasta foda-se. Olá, bigode. Lágrimas da princesa? Sim, meu jovem. É uma joia que eu possuo. Se quiser eu posso contar a história pra você. Vamos lá, cara, estamos aqui pra isso. Flashback. Segunda lenda, o terrível vilão fez proeza de manter em cativeiro uma princesa. Ok. Lá ela ficou por dias e noites em um castelo que se sobressalta na topa da montanha mais alta. Ok. Dizem que foram tantas as tristezas que a cercaram que um dia suas lágrimas secaram. Sad girl. A última lágrima dos olhos dela soltou essa joia rara extensor moho. Quer dizer que existe Outro castelo por aqui Tudo agora faz sentido É pra lá que eu devo ir Mas por que ninguém falou sobre esse castelo? Ué, mas você não perguntou? Mas isso não importa Tudo agora Tudo agora deu certo Vou salvar a princesa Do meu destino estou perto E o vilão que me aguarde Pois agora irei derrotá-lo E ninguém vai me deter Diante do mal não me calo Tá, era isso que eu tinha que descobrir ali Acho que agora é só seguir com o jogo Até alguma forma pra conseguir subir naquele orb bizarro ali Mas por enquanto eu realmente tenho que fazer aqui É, continuaremos aqui em outro momento meus amiguinhos Tchau, tchau Tchau, tchau